Música Mas vocês sabem cantar também! Hã? Então, espera aí, você vai me contar isso? Pra todo mundo escutar? A gente também faz até algumas peças aqui. Peças de teatro? Aham. É mesmo? Pra apresentar. Vocês apresentam? Sim. Que legal! Como é que você chama? Maria Eduarda. E aí você já apresentou o que aqui? Você já apresentou com suas coleguinhas? É. É mesmo? Maria Eduarda, conta pra mim assim, antes desse projeto, você veio pra cá desde o início dele? Eu vim no segundo dia. No segundo dia. Antes desse projeto, você acha que assim, sei lá, o que você tinha pra fazer? Às vezes não era meio chato. Eu tava só em casa, sem fazer nada. Agora já tem algum motivo pra mim. E o que você acha? Você acha que é muito importante isso? Pra as crianças, pros adolescentes? Até pra natureza. Até pra natureza. Que bacana, gente. Porque a gente tá respeitando a natureza, né? Construindo os instrumentos. Mas ao mesmo tempo, vocês acham que esse tipo de projeto, que inclui música, dança, só diverte vocês? Ou vocês acham que isso acaba educando também? A responsabilidade social desse projeto? E nesse projeto também a gente aprendeu a fazer repercussão corporal. Como que é isso? Com sons? É, no corpo. Percussão com corpo? É. Quem ensinou pra vocês? O Beveto. É, Beveto. Que bacana. Mas fala pra mim isso. Vocês acham que é importante? É só uma diversão? É legal? Ou vocês acham que é importante? Você quer falar? Sim. Por que é importante criança, adolescente fazer? É porque tem muitas crianças que ficam sentadas no sofá jogando videogame, mexendo no computador e vivem fazer um projeto legal como esse, ficam jogando videogame e mexendo no computador. Nossa! Muita criança que ao invés de estar participando de um projeto como esse, tá em casa à toa, vendo televisão, jogando videogame e às vezes fica na rua até fazendo coisa errada, aprendendo coisa errada, não é gente? É. O que vocês estariam fazendo se vocês não estivessem aprendendo? A cantar, a tocar... Estaremos jogando videogame. Fala no microfone. Estava deitado no sofá. Me encanar, me encanar de bicicleta. Aprendendo música e tal, muito legal. Mas se ele não existisse, gente, vocês acham que ele faz diferença na vida das crianças e dos adolescentes? Não. Faz? Por quê? Porque isso é muito importante também pra nossa vida. Aprender a se socializar, aprender a produzir arte. É, também a gente cuidar da natureza. Essa questão de cuidar da natureza, gente, vocês acham que vocês acabam indiretamente ou diretamente ensinando os pais, a família de vocês também, a reaproveitar os materiais que às vezes eles nem sabiam que podiam reaproveitar? Já aconteceu algum caso? Sim. De vocês chegarem em casa e falarem, mãe, pai, tia, não joga isso fora não que eu posso usar. Aconteceu? Deixa eu passar aqui. Como é que foi? Eu falo com a minha madrasta, porque tem umas latinhas lá e eu falo assim, ô tia, dá pra me levar lá pro Crais? Ela vai me dar. Olha, legal, vocês têm que fazer isso, é legal isso, não é? Aqui, deixa. Pode falar. Vocês que têm o material, não joga fora, recicla eles, porque é muito bom, preservar a natureza. Muito bem, gente, palmas pra ela. Não tem que ficar com vergonha não, o que você falou é muito bonito. Tem mais alguém que quer falar aqui? Tem? O que você quer falar? E o bom é que a gente ajuda a natureza, não joga as coisas que poluem o ar fora e também a gente pega os trens pra reciclar e ainda faz ele virar um instrumento. Como esse aí, esse aí é feito com o que? Mostra pro pessoal de casa. Com cano. O que é isso? O que é que chama? É pau de chuva. Pau de chuva. Mostra o barulho que ele faz, aqui, ó. E é feito com o que? Com cano, prego e arroz. Que legal, gente. Passa lá, pega o microfone. E também tem o chinelo. Chinelo? Tipo assim. Pra quê? Pra tampar o buraco. Ah, aqui é assim, isso daqui, ó, gente, é de borracha de chinelo. Que rebentam. Que legal, fala no microfone. Nós pegamos os chinelos nossos que rebentamos e trouxemos pro Crais. Que legal, gente, que orgulho ver vocês assim, tão espertos, tão inteligentes. Quem mais quer falar? Quem? Quer? Quem quer falar? Você quer falar? Não? Quem quer falar? Hum, chega. Eu tive uma ideia. Eu fiquei sabendo que vocês têm também o apoio de uma psicóloga aqui. Não é? Como é que ela chama? Luzia! Ah, a Luzia tá nos bastidores, dando apoio moral pra gente. Mas ela me contou que vocês se informaram muito sobre o Natal. Não foi? Ela conversou com vocês, não foi? Sobre o Natal? E a gente tá agora chegando o Natal. Isso é na época do fim do ano. Aqui tá tudo decorado de Natal. Tá tão bonito o palco de vocês. E aí eu queria que vocês falassem pra mim, antes da gente finalizar o programa, o que é o Natal pra vocês. Quem vai falar? Quem deu o microfone? Quem deu o microfone? Deixa eu pegar. Pega aí. Vai todo mundo falar, combinado? Vou passando daqui, todo mundo que quiser falar, vai falar. Tudo bem? Então vamos lá, vamos começar daqui. Você? Então vai. Eu acho muito bom, porque é o nascimento de Jesus por causa disso. O Natal pra mim é tempo de reflexão, por causa que foi quando Jesus nasceu e veio ao mundo, pra salvar a todos. O Natal pra mim é uma alegria muito grande, muito bom. O Natal pra mim é tempo de família reunida. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal pra todo mundo. Feliz Natal pra todos que estão de casa. O Natal pra mim é muito especial, porque é o nascimento de Jesus. Eu acho o Natal muito divertido. O Natal pra mim não é só ganhar presente, é também o aniversário de Jesus. O Natal é muito bom, porque a gente pode ganhar presente de Natal, como do Papai Noel. Isso aí. Feliz Natal pra todos. O Natal pra mim é muito bom e divertido. O Natal é bom que reúne a família. O Natal é um dia muito especial, porque Jesus nasceu. Traz amor e muita esperança. O Natal é um tempo de felicidade. O Natal une as famílias. O Natal não é só ganhar presente, mas também temos que lembrar do nascimento de Jesus. O Natal pra mim é estar reunido junto com a minha família. Pra mim também, só que também ganhar alguns presentes. O Natal pra mim não é só ganhar presentes e comemorar o nascimento de Jesus e estar com a família. Oi. O Natal pra mim é amor, união e esperança. Ok. Então, olha só, eu acho que a gente podia fazer... Você queria falar alguma coisa? Vem cá. Então, peraí. A gente vai terminar. Então, antes de terminar, todo mundo fala o que tiver vontade de falar, tá? É porque eu queria falar uma coisa muito importante. É porque eu queria falar... Vou repetir de novo. Eu queria falar uma coisa muito importante, porque tem muitas crianças que estão passando necessidade nas ruas. E a gente podia fazer uma doação para as crianças que estão passando necessidade nas ruas. Muito bem, gente. Passa aqui. Você quer falar, meu bem? Fala. O Natal... O Natal não é só presente. O Natal é o santo de Jesus e também que é muito bom que reunir a família toda, fica a família toda reunida. Tá ligado? O Natal é o nascimento de Deus e também é muito legal que reúne as famílias, todos dão um presente para cada um. Não é só ganhar presente. Não é só ganhar presente. Não é só ganhar presente. Também pode... Porque é o nascimento de Jesus. Muito bem. Mas alguém quer falar? Eu. Enquanto as pessoas estão jogando os lixos fora, tem muitas pessoas querendo reciclar. O Natal, para mim, não é só ganhar presentes, mas é o significado que Jesus está nascendo. Feliz Natal para todos que estão aí em casa. Feliz Natal e prospero ano novo. Eu queria desejar um feliz ano novo para todos. Feliz Natal. Um Natal cheio de amor e alegria. E tecer um recado para todos os crianças do mundo, que o Natal não é só ganhar presentes, mas sim o nascimento de Jesus. Eu queria mandar um beijo para todo mundo da oficina do CRAS. Muito bem. Vamos aproveitar antes de finalizar, então, e dizer que hoje está acontecendo, hoje vai acontecer a festinha de confraternização de todas as oficinas aqui do CRAS. E eu desejo para vocês uma ótima festa e um ótimo Natal, um ótimo ano novo e que vocês continuem assim. Meninos espertos, inteligentes e artistas. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. E aí ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Tchau!